Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Para garantir o direito e as conquistas da juventude, o governo federal criou o programa Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem. Esse documento oferece vantagens para pessoas entre 15 e 29 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único. É o que mostra o secretário nacional de juventude, Bruno Moreira Santos. A Identidade Jovem, ou basicamente o ID Jovem, é o documento que identifica determinado jovem que é beneficiário dos programas, ou do programa Identidade Jovem, que consiste em alguns benefícios previstos no Estatuto da Juventude. Tem direito a esse programa jovens de 15 a 29 anos, inscritos nos programas federais do governo federal, inscritos no Cad Único, com o cadastro atualizado nos últimos 24 meses e com renda de até dois salários mínimos e de renda familiar. Os principais benefícios da ID Jovem são gratuidade em viagens interestaduais, duas viagens gratuitas e duas viagens meia passagem em todas as linhas interestaduais em cada viagem, a meia entrada em eventos esportivos, artístico e cultural para todos os beneficiários, e a gratuidade na emissão, da taxa de emissão de carteirinha de estudante para todos os jovens beneficiários que estejam estudando ou que sejam estudantes. Os jovens que tenham interesse de conhecer o ID Jovem podem entrar no Portal da Juventude, que é o www.juventude.gov.br. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!